E como a gente sabe, o canal Terra Viva, o canal Agromais, estão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, durante toda essa semana, acompanhando a GoFood, maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio. E a Renata Maron conversou com o Rodrigo Parise, sócio-proprietário da Fruticultura Parise. Ele fez um balanço da visita e das oportunidades que os produtores rurais e empresários brasileiros estão encontrando na feira. Olha só. Missão CNA Dubai. Bom, os empresários e produtores rurais tiveram a chance de conferir, de ver de perto a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, a GoFood 2022, que abriu o calendário oficial das feiras desses segmentos em todo o mundo. E olha só que interessante. Muitos dos produtores rurais que participam da missão CNA Dubai já fecharam importantes negócios ou, pelo menos, já tiveram uma agenda bastante agitada para dar prosseguimento aos negócios lá no Brasil. Eu vou conversar agora com o Rodrigo Parise, ele que é sócio-proprietário da Fruticultura Parise e uma das mais destacadas pelo interior de São Paulo. Qual que é o balanço que a gente já pode trazer e fazer, Rodrigo, frente a todas essas considerações, a todas essas visitas que vocês fizeram à GoFood, à Expo Dubai, às zonas francas, aos supermercados, aos mercados locais? Que oportunidade, não? Renata, exatamente. Está sendo uma oportunidade muito valiosa para nós produtores. Porque além dos expositores aqui de Dubai, a gente também teve a oportunidade de conversar com visitantes de outros países, como Qatar, Kuwait. Tivemos ontem uma rodada de negócios com o pessoal da Síria, isso na Expo. Então, essa vinda para cá, participar da GoFood e da Expo Dubai, para os agricultores, está sendo excelente. Então, o balanço que temos é positivo. Saindo daqui com uma certa responsabilidade de uma demanda que iremos ter aqui para esse destino. Então, está sendo excelente aqui toda essa feira aqui para nós brasileiros. A nível de realmente conhecer o mercado, já tendo toda essa base, todas essas visitas, o que você sentiu? O que eles podem vir a demandar? Ou já querem assim desde já, em relação às nossas frutas brasileiras? É um mercado, é uma demanda crescente. O pedido é para ontem. Eles já estão querendo as frutas, eles já estão cobrando, pedindo para passar detalhes, informações. A única pendência nossa é o início da colheita. Se a colheita já estivesse ativa, com certeza amanhã já teríamos embarques já programados para cá. Missão CNA Dubai, como a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil auxiliou toda a delegação, o comitivo, o trabalho de vocês? Ela foi fundamental. Ela deu toda a estrutura, todo o apoio para os pequenos agricultores. Ela organizou as agendas, ela encaminhou os produtores para ter acesso aos clientes, estrutura de intérpretes para quem tem dificuldade com língua. Então, sem a participação da CNA do Agro BR, ficaria bem difícil, Renata. Perfeito. Muito obrigada. Parabéns aí pelos negócios já fechados, né? E com certeza uma agenda bastante intensa nessa dinâmica de negócios nos próximos meses. Renata Maron, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, direto da GoFood 2022.